Esse caso foi na quarta-feira. A mulher teria dado à luz às seis horas da manhã sozinha em casa. Quando foi dez da noite, no mesmo dia, ela chegou na maternidade Marlene Teixeira, junto com parentes de carro e com o bebê no colo. O bebê estava bastante machucado e ela deu a desculpa aos médicos de que esses machucados foram decorrentes do parto que ela teve sozinha. Mas os médicos desconfiaram e chamaram a polícia. É aí que a polícia civil entrou no caso e como que foi a partir daí? A partir daí, nós atuamos ela em flagrante, né? Como o bebê apresentava lesões incompatíveis com a versão dela, a autora disse que ela apresentou a versão de que deu à luz em casa e ao dar à luz o bebê teria caído de cabeça no chão e também teria nascido com um cordão umbilical enrolado ao pescoço e com isso teria morrido durante o parto e assustada com toda a situação. Ela teria tentado se desfazer do corpo do bebê e jogado esse bebê fora no lote baldio do lado da casa dela, jogado sob o muro. E aí o que ficou constatado mesmo? Ainda não saiu o laudo, né? Porque é recente, mas a polícia já teve acesso ao depoimento dela? Sim, ficou constatado que existem algumas lações no abdômen, na cabeça e na mão. Independente de como morreu, está configurado o infanticídio, porque ela deveria dar a luz no local certo e não poderia também tentar descartar. Teria dado socorro e não jogar o bebê no muro. Às vezes o bebê estava com vida ainda, ela não sabia, ela não tem a prática médica para testar isso. Como fica daqui para frente? Daqui para frente, vou finalizar o inquérito em 10 dias, esperar as perícias necessárias, os laudos e relatar o inquérito.